O que determina se uma pessoa tem ou não autoridade é o fluir do Espírito, é o fluir da vida divina. E quando Deus fala, olha quando Jesus estava na Terra, nem todos que ele abordava faziam o que ele queria, e ele tinha autoridade. É verdade. Então, nem todos que uma autoridade vai falar, as pessoas vão segui-lo e vão obedecer, porque a autoridade sempre traz direção de Deus, sempre traz princípios de Deus, ensinamentos de Deus, mas nem todos vão seguir. Então, justamente por não impor absolutamente a autoridade para as pessoas, é que ela pode conquistar as pessoas. Porque mesmo a pessoa desobedecendo e não se importando com a verdade, o amor de Deus está sempre fluindo para essas pessoas. e a autoridade é uma fonte de amor. É ter paciência, é esperar sempre a pessoa ser tocada pelo Espírito, porque uma coisa é você colocar a autoridade divina pelo lado de fora e as pessoas pelos receptores sensorais receber. Outra coisa é você sentir as percepções subjetivas do Espírito Santo, que é a autoridade também. Então, o poder de conquista está totalmente na mão de Deus. E Deus tem paciência com todas as pessoas. Ele não impõe absolutamente nada. Ele não delimita, Ele conquista as pessoas para segui-lo. E, às vezes, termina o tempo da pessoa na Terra e Ele não conquistou isso. Mas não deixa de ser uma autoridade. Então, esse dispor dessa força legal é realmente a condição de autoridade. Não que vai impor alguma coisa para alguém, mas está revestido, garantido por Deus para falar alguma coisa. Exatamente. Você garantiu que você seguiu aquela direção, entendi. O que é? Você repara uma fonte que é o princípio do rio. Você vai de manhã lá, está fluindo água. Você vai de tarde, está fluindo água. Você vai à noite, está fluindo água. E nunca acaba. Assim, é o amor de Deus para com as pessoas. A autoridade de Deus para com as pessoas. Então, o amor de Deus, sempre está fluindo para as pessoas. Agora, se eu vou desfrutar, eu vou beber do rio, depende da minha vontade e do meu desejo. porque o que Deus oferece para o homem não é uma vida de escravidão, é uma vida de liberdade. É uma vida de libertação e de uma vida de liberdade. E agora, se a oferta é tão boa, por que as pessoas não querem? Eis a pergunta. A oferta é grande, é perfeita e boa, agradável, como diz Romanos 12, 2. E por que as pessoas não estão todas atiradas para pegar esse rio que flui e passa? Nós estamos sempre na margem desse rio e a gente não quer se atirar nesse rio e ser rio. Então, tem uns mistérios aí. A natureza pecaminosa realmente atrapalha demais, mas a natureza pecaminosa está debaixo dos pés de Cristo e dos nossos pés também. Agora, por que a gente não pega a bênção? É uma questão de mudança de gosto, de desejo, de vontade, porque as pessoas já conhecem Deus e mesmo assim continuam gostando da sua vida natural, confiando em si mesmas. Veja bem, toda pessoa que confia em si mesma, ela sofre muito na vida. Sofre muito, ela vive para sofrer. Ela é quebrantada constantemente mas não se quebra, entende? Fica trincado, mas não quebra. Não quebra, porque ela está endurecida. Agora, quando quebra, aí ela recebe o amor de Deus e bebe da água do rio e a água viva enche ela e ela transborda. A autoridade conquista ela. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL